E aí pessoal, decafando para mais um vídeo canal EXPLAYGO, hoje tamo aqui com mais um unboxing, dessa vez Anguajimuambas da China Essa aqui é um suporte galera, de câmera, suporte pra cabeça, eu acho né, porque tem tanta coisa chegando que eu não tenho certeza Mas eu acho que é alguns suportes e um tripé e um chaveiro aqui bem interessante, eu vou mostrar pra vocês, não ia gravar não porque são coisas bem simples Mas decidi gravar aqui, então vamos abrir esse item aqui, até que ele chegou bem rápido, foi praticamente um mês que chegou É, não foi taxado, tá, também, esse aqui é uma coisa bem simples, então, é, não tem porque ser taxado né Bem protegido mesmo, caramba, até protegido demais Aqui ó, Anguajimuambas É, tá tudo aqui, então vamos tirar logo tudo Vamos tirar tudo aqui E eu vou mostrar item por item pra vocês Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não tem mais nada na embalagem, vocês podem ver Não veio tão bem protegido, mas veio protegido Beleza Aqui, é basicamente os itens que vieram Se vocês quiserem dar uma pausa aí, leiam, mas eu acho que não tem muita importância isso aqui Agora vamos aos itens Primeiro item, isso aqui O que que é isso, né, eu sei, vamos ver aqui O que que é isso, eu acho que é o suporte de cabeça pra câmera Ah, é eles mesmos Só que esse suporte aqui é bem interessante pra gravar vídeo no carro porque Ele eu vou poder usar a câmera na cabeça, né, então É, ele funciona assim, né, você coloca na cabeça E aqui você coloca o suporte da câmera Nessa, nesse item aqui É, é aquele suporte de GoPro, né, é, praticamente todas essas action can É, é, chinesas, elas usam esse tipo de suporte, então é uma coisa bem, é, universal Você pode utilizar em praticamente qualquer action can que vai funcionar, é, desde que seja compatível com essa aqui, né, mas é praticamente todas as são Então isso aqui, bem interessante Vamos botar, vamos botar pro próximo item agora Próximo item, isso aqui é uma ventosa Porque normalmente, eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar, calma aí Esse aqui já vem com os parafusos Normalmente as action can, elas vêm com essa dupla face aqui Isso aqui é muito ruim que você só consegue utilizar 100% dela uma vez, né, porque depois ela fica soltando toda vez que você cola, normalmente é em vidro, né, pra ser colado Mas qualquer, qualquer lugar você consegue colar Essa ventosa aqui não, ela é bem mais eficiente, tem uma durabilidade um pouco maior, você pode utilizar ela várias e várias vezes Depois ela fica meio zoada, mas, é, você consegue colocar assim no vidro do carro, ou qualquer superfície lisa, fecha, fecha, e vai ficar bem, tá bem preso, né Quando ela tá nova, ela fica bem presa, agora, quando tá, tá velha, aí o bagulho fica duro Aqui vocês podem ver aqui, ó, tem a suporte pra cá, aqui vocês, vem com esse suporte aqui, aí você coloca aqui, ou aqui em cima Aqui em cima é pra aqui Deixa eu ver Ah não, aqui em cima é só pra girar esse negócio aqui, ó Que você controla, girando aqui, você consegue controlar ele, a direção que você quer Bem interessante, depois eu vou pegar um action camp só pra testar esses itens aqui, pra mostrar pra vocês Ele vem com um parafusinho também Isso aqui é pra, pra prender, aqui, ó Você fechar ela aqui Aí você fecha Roda aqui E você consegue colocar a case aqui em cima Eu já tenho esse suporte aqui, mas é sempre bom, um a mais é, é sempre bom Você consegue colocar a case da câmera aqui em cima, também é o mesmo suporte da, aquele apoio de cabeça Isso aqui é o mais interessante, na minha opinião, porque é um suportezinho que você praticamente consegue prender em qualquer, em qualquer item, em qualquer lugar É um suportezinho, aqui no Brasil também tem dele Ele não custa muito caro, mas ele é um suporte modular Você consegue modular ele, eu achava que ele era mais, mais firme, mas ele é bem vagabundo mesmo, sei lá A qualidade não é muito essas coisas não Quando é eu falo, mas quando não é também eu falo, galera Não é muito essas coisas não Você consegue modular esse suporte aqui, você consegue prender, sei lá, no guidom de moto, alguma coisa do tipo assim Ó, você consegue prender Tem uma chavinha aqui que eu acho que vai girar Deve ser pra tirar esse negócio aqui Ah, sim, é pra prender isso aqui Ele fica duro e não sai Isso aqui eu vou utilizar mais pro celular Só que eu tô usando o suporte pra botar aqui em cima, então não vai dar pra mostrar Né, eu tô usando no... nesse tripé aqui que eu tô utilizando Mas esse aqui vai ser bem interessante mesmo Um... esse tripé aqui, bem interessante mesmo Então eu tava precisando de mais tripés desse Aí já, como eu já tava lá no... é... ia comprar, fazer um pacote Decidi comprar esse aqui também Mas vou falar pra vocês Se for comprar só isso, não vale a pena Porque isso aqui é bem barato no Brasil Deve ser uns 9 reais por aí Eu paguei 6 na China Então com frete não vai valer tanto a pena Se você comprar só isso aqui Como eu comprei esses... todos esses itens Aí eu comprei junto Mas... aí vai ficar a critério de vocês Agora eu acho que isso aqui é o mais interessante Esse Batman aqui Eu tô pra comprar ele há muito, muito tempo Desde que eu criei cadastro na Gearbest Eu tô pra criar... sai a etiqueta Tá muito mal Sai a etiqueta Eu tô pra comprar ele Mas só agora que eu tomei vergonha na cara Eu comprei esse Batman aqui É um Batmanzinho bem interessante Porque... ele acende os olhos É um chaveirinho Pô, eu achava que ele era menor Mas... caramba Tem uma qualidade boa, velho Ele acende os olhos aqui, ó Ou deveria acender, né? Mas eu acho que tá sem bateria Ah, tá Tem um... tem um prendedor aqui Mas tem que tirar Que aí ele vai liberar o ateliê Eita, caramba Olha isso, velho Que top Caraca E dá uma iluminação violenta, velho Muito top, meu Ah, ele faz aquele... é... Barulhinho do bumerangue também Eu não sabia que ele fazia barulho, não Bem interessante, gostei Se eu não me engano, isso aqui foi 3 reais Ó, topzão Eu gostei Isso aqui eu gostei, hein Bem top Vou colocar aqui no meu... No meu setup E vou comprar mais desses aqui Vou ver se tem do Superman Outros aqui Quando chegar eu vou fazer mais unboxing dele Eu vou comprar um pacote só desse bonequinho aqui, galera E em breve aí vocês vão ver A unboxing dele Bem interessante mesmo Gostei bastante isso aqui Caramba, velho Se faltar luz Esse led aqui já ajuda bastante Bem interessante Então agora eu vou mostrar um pouco Dos suportes Como é que ele funciona Eu vou pegar uma action aqui E eu já volto com vocês Dois mil anos depois Aqui galera, eu vou mostrar Aqui como é que funciona esse suporte Aqui eu tenho essa case aqui Que vem com praticamente todas as action cams Dessa categoria aqui Se eu não me engano Só as da Xiaomi Que não vem em nenhuma case Mas todas vem com esse suporte aqui Esse aqui não é dela É de uma outra câmera que eu tenho Só que eu não achei a outra câmera Ela encaixa nessa aqui também Fica meio frouxo Mas Encaixa, tá? Então só pra dar uma demonstrada pra vocês Aqui eu giro Prendo aqui embaixo E já vai ficar modular Você já vai conseguir Utilizar a sua action cams Nesse suporte aqui Nesse tripé Nesse tripé, né? Que fica no tripé É... Não tá pegando muito bem Mas... Pera aí Deixa eu diminuir um pouco ele Aí Ficou aqui Esse aqui já é Esse tripé aqui Cara, isso vai ajudar demais Pra gravar vídeo Demais mesmo E aqui emborrachado Esses... Coisas aqui Então ele adere bastante Na superfície E não fica escorregando Seguinte Agora vamos Testar esse suporte aqui Que é o do carro De botar no vídeo Eu botei lá dentro da case A prova d'água Só que porque A case tava mais fácil Tá? Mas é só um exemplo Você pode utilizar na configuração Que você quiser Aqui ó Você vai botar Eita caramba Tá de montão Calma aí Como eu falei Esses suportes são universais Então Ele funciona em praticamente Todas as action cam Por isso que é bom action cam Porque Tem esse suporte aqui Violento Você coloca aqui Não precisa utilizar A case A prova d'água Eu só utilizei aqui Só pra dar um exemplo mesmo Pera aí Que tá meio molinho Olha isso aqui Aí aqui você consegue Modular ele Do jeito que você quiser Calma aí Dá uma fechada aqui Pra ficar mais durinho E aqui embaixo A gente dá uma girada E dá uma prendida aqui Dá pra girar um pouco mais pra trás Pra trás ele é um pouco duro Mas aqui já vou conseguir colocar no vidro Entendeu galera Ó Pera aí Aí já tá bem preso Não sai por nada Isso aqui Não sai mesmo Essa ventosa aqui é da boa Porque tem um suporte de celular Que tu bota no painel do vidro No vidro aliás Do carro E é uma desgraça Depois de um tempo Já para de sair Eu espero que essa aqui não saia Mas vamos ver com o tempo Tá aqui nessa configuração Mais uma vez Não precisa utilizar a case A prova d'água Porque quem utiliza esse tipo de equipamento Aqui sabe que Essas case aqui Pra você gravar Com ela O áudio fica uma desgraça Fica muito abafado Então Eu não gosto de utilizar Essa case aqui Mas É só um exemplo que eu dei aqui Você pode utilizar Tranquilamente Com esse suporte aqui Sem a case A prova d'água Tá então Agora vamos para o próximo Esse aqui é o suporte de cabeça Você também vai Bota aqui ó Calma aí Isso aqui é interessante Pra quem tiver Começando no canal Tá comprando uma action cam Só pra deixar É Sempre interessante Você ter vários suportes Essas câmeras Já vem com uma gama Bem Bem farta de suporte Só que não vem Com os principais Que eu Eu acho que esses aqui De cabeça Pra você colocar em vidro Vem com aquelas dupla face Mas Aquelas dupla face Depois de um tempo Se você quiser mudar De lugar É meio chato Que você tem que ficar comprando Toda hora dupla face E Esse suporte Essa ventosa aqui É bem mais interessante É o seguinte No Brasil Isso aqui também é vendido Mas Nesses sites chineses Como a Gearbest Que foi onde eu comprei Os meus aqui Os preços são bem mais acessíveis Né galera É bem mais acessível Pra vocês terem ideia Todos esses itens aqui Eu paguei 35 reais Todos eles Então Eu acho que vale Bastante a pena Que você coloca na cabeça E utiliza do jeito Que você quiser Né É Seguinte Elas vem com um Suporte desse aqui Também Só que é peitoral Pra você colocar no peito Eu não gosto muito Eu prefiro de cabeça Que acho bem interessante Depois eu vou fazer um vlog No carro testando Esse suporte aqui Isso aqui é bem maleável É um tecido muito bom Num Eu creio eu Que isso aqui não arrebenda É muito difícil Isso aqui arrebentar Tem até uma Sei lá Um negócio aqui Bem confortável Pra você não ficar Se coçando Né Acho que com suor Isso aqui vai feder um pouco Mas Se você sua bastante Isso aqui é um problema Né Mas Aí Recomendo você utilizar Outro tecido Mas é isso aí galera Isso aqui foi Suos As mombas Da China Que chegaram pra mim Tem mais coisa aí Pra chegar Em breve aí vai ter Mais Mais vídeos de unboxing Pra vocês Galera Deixa as coisas A China tá meio complicado Trazer Importar Produtos Que tá Uma confusão aí Por causa de negócio De correio De Produtos Traviado Então Tá meio complicado De importar as coisas Mas se vocês tiverem Alguma dica aí Que vocês querem Que eu importe Que venha um unboxing Aqui no canal Deixa aí nos comentários Que eu vou Vou avaliar a situação E talvez eu traga Dependendo do valor Também Né galera Então é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Curta a nossa página No Facebook O link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Fui